Você sabe a diferença entre especialização, mestrado e doutorado? Mais ou menos! Quer saber um pouquinho mais? Não! Acompanhe o vídeo de hoje. Não! Já vai deixando o seu gostei. Não! Clique no botão inscrever-se e ative as notificações. Clica e aperta o sininho aí, hein? Tipo assim, ó! Hum, é mesmo! Existem três tipos de formação. São opções de pós-graduação, mas com enfoques distintos. Os cursos de especialização, que tem como exemplos mais conhecidos os MBA, voltados aí para áreas de administração de empresa, são sim os mais práticos e objetivos, que visa aí um aprimoramento mais profissional, né? Já o mestrado e doutorado são cursos aí de longa duração e costumam ser escolhidos mais aí por quem busca formação acadêmica. A área é de pesquisa científica ou quer seguir a carreira de docente. Tipo assim, o mestrado e doutorado é altamente recomendado para quem quer dar aula. A princípio, para lecionar em faculdades, não é exigido que todos os profissionais tenham o título de mestre ou de doutor. No entanto, pessoal, como as universidades precisam ter obrigatoriamente um certo número de doutores em seus quadros, os profissionais com esses títulos conseguem melhores oportunidades de trabalho. Os cursos de pós-graduação foram regulamentados oficialmente no Brasil pelo Ministério da Educação, o MEC, lá no ano de 1969. Vamos ver um pouquinho aí sobre a especialização. Dentro da área Lato Senso, a única opção de pós-graduação são os cursos de especialização. Os MBAs aí são um bom exemplo, eles costumam ser pagos mesmo quando oferecidos em faculdades públicas. Para entrar nesses cursos, pode haver provas seletivas e entrevista. E o Lato Senso, você sabe como que funciona? Os cursos de pós-graduação Lato Senso são mais práticos, eles são também mais rápidos e são direcionados para o aperfeiçoamento da vida profissional do estudante. Já a graduação é para quem termina uma faculdade e pretende continuar os estudos. Tem pela frente dois caminhos básicos para seguir. Um deles é fazer uma pós-graduação Lato Senso, expressão latina, que significa em sentido amplo. E dá para fazer também um outro caminho, que é Estricto Senso, ou seja, Senso Estrito. Tem também a graduação. Quem termina uma faculdade e pretende continuar os estudos, tem pela frente dois caminhos básicos para seguir. Fazer uma pós-graduação Lato Senso, que é uma expressão latina que significa em sentido Lato Amplo, ou dá para fazer também o Estricto Senso, o Senso Estrito. Mestrado Profissionalizante. Esse aí é um mestrado mais curto e prático, que dura em média um ano e meio, e prepara seus alunos para o mercado de trabalho. Segue requisitos semelhantes ao mestrado acadêmico, mas oferece uma formação com ênfase na qualificação profissional. Se a dissertação do mestrando for aprovada na apresentação pública diante da banca de examinadores, seu autor recebe o título de mestre. No Brasil, o mestrado é equivalente ao título Master of Science, dado pelas universidades americanas. Mestrado Acadêmico. Dura em geral dois anos e meio. O mestrando cursa disciplinas e com a ajuda de um professor orientador, escreve uma dissertação, que é uma tese sobre o tema de sua escolha, que depois precisará ser apresentada a uma banca de examinadores. Estricto Senso. A pós-graduação nessa área é mais indicada para quem procura uma formação acadêmica sólida, podendo se tornar um professor universitário ou um pesquisador. Aqui começa o caminho que leva à obtenção dos títulos de mestre e doutor pós-doutorado. Os doutores que quiserem continuar estudando ainda podem fazer esse tipo de pesquisa científica, que dura de seis meses até um ano. Para ter auxílio de bolsas, é preciso submeter o projeto a órgãos que incentivam as pesquisas, como a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, o CAPS, doutor. Após o projeto de trabalho ser aprovado pela banca final, seu autor recebe o título de doutor. No Brasil, isso equivale ao PHD, ou Filosófia e Doutor. Ou Filosófia e Doctor. Doutor em filosofia, concedido no exterior. Há doutores de todas as áreas e não só em filosofia. Doutorado. Dura de quatro a cinco anos. O doutorado também assiste a aulas, tem um orientador e precisa defender seu projeto de trabalho diante de uma banca. Mas o nível de profundidade de pesquisa precisa ser bem maior. O tema é inédito. Embora seja raro, é possível fazer o doutorado sem passar antes pelo mestrado. Então é isso, pessoal. Essas são as principais nomenclaturas e essas são as principais diferenças entre uma delas aí. Se ainda assim ficou alguma dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários. Vou ter o maior prazer em responder. Esse vídeo é muito importante, porque muitas vezes a pessoa está fazendo faculdade e não sabe exatamente se vai fazer o mestrado, ou se vai fazer o doutorado, ou se vai apenas fazer o MBA. Isso aí, eu espero que ajude a esclarecer essa dúvida. Muito obrigado por assistir o vídeo e até a próxima. E sucesso na sua vida. Que Deus abençoe. Pois se Deus não somos ninguém. Até a próxima. E sucesso na sua vida.